Música Moradores do oeste da Bahia registraram vídeos com uma chuva de granizo na região. O evento climático ocorreu na quarta-feira e nesta quinta-feira ainda chove bastante no oeste e há previsões de mais chuva para os próximos dias. Após a chuva de granizo, parte do distrito de Roda Velha, na cidade de São Desidério, ficou com gelo espalhado pelas ruas. Alguns moradores se divertiram com a situação atípica em uma das regiões mais quentes do estado. Segundo o IMET, o granizo caiu na região por conta de grandes nuvens que se formaram entre os estados da Bahia, Goiás, Tocantins e Minas Gerais. Apesar da chuva, não foram registrados prejuízos causados pelo granizo na cidade de São Desidério. Um homem foi flagrado pelas câmeras de segurança furtando uma loja de aparelhos eletrônicos. O fato ocorreu na madrugada desta quinta-feira no centro de Palmeira dos Índios, Agreste de Alagoas. O vídeo da invasão que ocorreu pela porta da frente da loja viralizou nos grupos de WhatsApp. O indivíduo não foi identificado. Ele trajava camisa cinza, bermuda jeans, jaqueta azul e tem uma tatuagem na perna. Até o fechamento da matéria, ele ainda não tinha sido preso. As crianças, as flores e os cartazes feitos à mão dizendo não há guerra. O grupo formado por famílias que tentou deixar sua mensagem do lado de fora da embaixada da Ucrânia em Moscou, por isso foi detida pela força de segurança da Rússia. Essa é a história que ganhou repercussão mundial sobre cinco crianças com idades entre 7 e 11 anos que foram com suas mães visitar a embaixada na terça-feira. Eles detiveram as crianças e os pais colocando-os em uma cela. Os policiais gritaram com os pais ameaçando que as mães corajosas pudessem perder seus direitos parentais de acordo com Alexandre Arquipova, que postou fotos e um vídeo da aprovação em sua página no Facebook. Em seguida, eles foram liberados e agora estão enfrentando possíveis datas judiciais e multas. O policial federal Lucas Valência, que ficou conhecido como Hipster da Federal, foi morto nesta quarta-feira ao tentar entrar em uma propriedade rural em Buritinópolis, Goiás. De acordo com o registro de ocorrência, o dono da fazenda Marconi dos Anjos estava em casa com a mulher e a filha de 3 anos quando ouviu barulhos de gente em volta da sua casa e uma gritaria com diversos xingamentos falando que naquela casa havia um demônio. Em seguida, Valência teria desligado o padrão de energia e arrombado a porta. No escuro, Marconi então teria dito a Valência que ele fosse embora, o que não aconteceu. Com medo, o dono fez então um disparo de espingarda na direção de Valência. Os familiares de Lucas Valência afirmaram que ele estava em surto psicótico. O homem da fazenda, ao religar a luz, viu que tinha acertado o policial federal e chamou a polícia militar. Um fato inusitado aconteceu em Palmeira dos Índios. Um homem de 27 anos que teve sua motocicleta furtada recebeu ligação do suspeito pedindo um pix para devolver o veículo. O furto aconteceu no bairro Palmeira de Fora. De acordo com informações do 10º BPM, o furto ocorreu na noite da última quarta-feira e a vítima recebeu uma ligação na madrugada de hoje. O suspeito reivindicava uma transferência feita por aplicativo de banco para abandonar o veículo que havia sido furtado. Ainda segundo os militares, o destino natário do Pix reside no estado do Paraná. Ainda segundo os militares, o destino natário do Paraná e a vítima recebeu uma ligação na madrugada de hoje. Ainda segundo os militares, o destino natário do Paraná e a vítima recebeu uma ligação na madrugada de hoje.